Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira dia 5 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar o livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículos de 1 a 10. Criai ânimo. Com infinita alegria, brilharão seus rostos. A leitura que hoje meditamos nos permite sentir a emoção da espera do Messias que o povo eleito sentia séculos antes do nascimento de Jesus. A vibração, a intensidade, a esperança dessa espera foram um advento de 500 anos ou mais. Nós o repetimos nesses dias que antecedem o Natal. A alegria que virá é tão grande que se radia também nesse tempo de espera. Do livro do profeta Isaías. Fortalecei as mãos enfraquecidas. Firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas. Criai ânimo. Não tenhais medo. Vede, eu vosso Deus, e a vingança que vem, a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um servo e se desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto e chorrarão torrentes no erbo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes de água. Nas cavernas onde viviam dragões crescerá o caniço e o junco. Ali haverá uma vereda e um caminho. O caminho se chamará Estrada Santa. Por ela não passará o impuro, mas será uma estrada reta em que até os débeis não se perderão. Ali não existem leões, não andam por ela animais predadores, nem mesmo aparecem lá. Os que foram libertados poderão percorrê-la. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores com infinita alegria brilhando em seus rostos. Cheios de gozo e contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dizei às pessoas deprimidas, coragem, criai ânimo. Vede, o nosso Deus que vem. Vem para nos salvar. Nunca como nos nossos dias, esse trecho é atual e fala ao nosso coração. A doença do nosso tempo, sobretudo nos países de alto desenvolvimento, é sem dúvida a depressão, a tentação ao suicídio, até entre os adolescentes e os jovens. Claro que esse anúncio, força, criai ânimo, é o nosso Deus que vem. Não é uma informação e nem um anúncio publicitário que não muda a vida de ninguém, mas uma experiência viva que a pessoa deprimida pode fazer, graças ao nosso anúncio e, sobretudo, ao nosso testemunho. Bem sabemos como o nosso mundo está ferido e prostrado por esta praga da depressão e muitos procuram morrer mais do que viver. Por que isso? Porque falta a Deus que é a vida. Quanto mais as pessoas se afastam de Deus, mais morte encontram, mais o sofrimento surdo e desesperador as estrangula. Muitos se sentem impotentes diante de uma sociedade que sufoca, de uma política que amordaça, diante das redes sociais que hipnotizam. Há uma sensação de solidão desoladora, de uma impotência paralisante. O mundo não é mais agradável. O único modo para não naufragar neste mar cinzento e poluído é o de se entregar a Deus sempre mais. Encontrar nele a nossa esperança, nossa força, nossa garra. Fortalecer as mãos enfraquecidas, firmais os joelhos debilitados. É assim que poderemos mudar este mundo. Se quisermos acabar com a mania da automutilação, de se cortar, de se ferir, precisamos então encher a nossa vida de amor, de compaixão, de Deus. Não se trata de uma fuga do mundo, mas de buscar força para transformar este mesmo mundo que está perdido e que não consegue mais ficar em pé. Este mundo que está acambaleando e tropeçando, porque não há mais as estacas das virtudes, da honestidade, da justiça, da esperança, do amor dentro dele. Precisamos encher este mundo de Deus para que possa ficar em cima da água navegando. A leitura de hoje nos convida a levantar a cabeça e olhar para Jesus, verdadeira alegria dos homens. Nesse mundo cinzento, também nós arriscamos de cair no abismo da tristeza e da depressão. Mas o Natal nos convida a levantar a cabeça e olhar para a nossa alegria, para Jesus, que nasce e nos arranca de toda a escuridão. Papa Francisco insiste muito na alegria do cristão, na alegria do Evangelho. Vamos meditar hoje sobre um texto muito claro e cativante da Evangelha Gaudium. Diz Papa Francisco, Os livros do Antigo Testamento preanunciaram a alegria da salvação que havia de tornar-se superabondante nos tempos messiânicos. O profeta Isaías, dirigindo-se ao Messias esperado, o saúda com um grito de alegria. Multiplicaste a alegria, aumentaste o júbilo. E anima os habitantes de Sião a recebê-lo com cânticos. Exultai de alegria! E quem já o avistou no horizonte e convidando-o a se tornar mensageiros para outros, sobe ao alto monte, era alto de Sião, grita com voz forte, era alto de Jerusalém. A criação inteira participa desta alegria da salvação. Cantai, os céus! Exultai de alegria, o terra! Rompei com exclamações, o montes! Na verdade, o Senhor consola o seu povo e se compadece dos desamparados. Continua o Papa. Zacarias, vendo o dia do Senhor, convida a cantar vitória com o rei que chega humilde, montado num jumentinho. Exulta de alegria, filha de Sião! Solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém! Eis que o teu rei vem a ti! Ele é justo e vitorioso! Mas o convite mais tocante talvez seja o do profeta Sufonias, que nos mostra o próprio Deus como um centro irradiante de festa de alegria, que quer comunicar ao seu povo este júbilo salvífico. Enche-me de vida, relere este texto. O Senhor teu Deus está no meio de ti como poderoso Salvador. Ele exulta de alegria por tua causa. Pelo seu amor te renovará. Ele dança e grita de alegria por tua causa. Diz o Papa O Evangelho onde resplandece gloriosa a cruz de Cristo convida insistentemente a alegria. Apenas alguns exemplos. A visita de Maria Isabel faz com que João salte de alegria no ventre de sua mãe. No seu cântico, Maria proclama O meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E quando Jesus começa o seu ministério, João exclama Esta é a minha alegria. E tornou-se completa. O próprio Jesus estremeceu de alegria sob a ação do Espírito Santo. A sua mensagem é fonte de alegria. Manifestei-vos estas coisas para que esteja em vós a minha alegria e a vossa alegria seja completa. A nossa alegria cristã brota da fonte do seu coração transbordante. Jesus promete aos seus discípulos Vós, a vez de estar tristes, mas a vossa tristeza há de converter-se em alegria. Insiste e de ver-vos de novo e o vosso coração há de alegrar-se e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Depois, ao ver-no ressuscitado, encheram-se de alegria. O livro dos Atos dos Apóstolos conta que na primitiva comunidade tomavam o alimento com alegria. Por onde passaram os discípulos houve grande alegria. E eles, no meio da perseguição, estavam cheios de alegria. Por que não havemos de entrar nós também nesta torrente de alegria? Há cristãos que parecem ter escolhido viver uma quaresma sem Páscoa. Reconheço, porém, que a alegria não se vive da mesma maneira em todas as etapas e circunstâncias da vida, por vezes muito duras. Mas, aos poucos, é preciso permitir que a alegria da fé comece a despertar como uma secreta, mas firme confiança, mesmo no meio das piores angústias. Conclui Papa Francisco, sempre na Evangelii Gaudium, A alegria do Evangelho é tal que nada e ninguém poderá tirá-la de nós. Os males do nosso mundo e os da igreja não deveriam servir como desculpa para reduzir a nossa entrega e o nosso ardor. A nossa fé é desafiada a enxergar o vinho em que a água pode ser transformada, a descobrir o trigo que cresce no meio do joio. Uma das tentações mais sérias que sufoca o fervor e a ousadia é a sensação de derrota que nos transforma em pessimistas lamorientos e desencantados com cara de vinagre. Ninguém pode empreender uma luta se de antemão não está plenamente confiado no triunfo. Quem começa sem confiança perdeu de antemão metade da batalha e enterra os seus talentos. Com estas palavras se conclui esta bela e simples reflexão do nosso Papa Francisco que abre as portas ao Natal. Vamos ouvir de novo esta palavra que dá sabor ao nosso dia. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável exulte a solidão e floreça como um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi lhe dada a glória do Líbano o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor e a majestade do nosso Deus. fortalecei as mãos enfraquecidas firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas criai ânimo não tenhais medo vede eu vosso Deus e a vingança que vem a recompensa de Deus é ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no erbo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes de água. Nas cavernas onde viviam dragões crescerá o caniço e o junco. ali haverá uma vereda e um caminho o caminho se chamará estrada santa por ela não passará o impuro mas será uma estrada reta em que até os débeis não se perderão ali não existem leões não andam por ela animais predadores nem mesmo aparecem lá os que foram libertados poderão percorrê-la os que o Senhor salvou voltarão para casa eles virão a Sião cantando louvores com infinita alegria brilhando em seus rostos cheios de gozo e contentamento não mais conhecerão adore o pranto podemos parar um pouco e anotar as frases que mais tocam o nosso coração e a Sião Amém. 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 Estamos prontos neste momento para escolher o nosso propósito, pequeno e preciso, que nos ajudará a viver o quanto a Palavra nos pede. Amém. 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 Fortalecei os joelhos vacilantes Dizei àqueles que têm o coração perturbado Toma e aninho, não tem mais Eis o vosso Deus Forte ficai as mãos desfalecidas Fortalecei os joelhos vacilantes Dizei àqueles que têm o coração perturbado Toma e aninho, não tem mais Eis o vosso Deus Toma e aninho, não tem mais Eis o vosso Deus Dizei àqueles que têm o coração perturbado Toma e aninho, não tem mais Eis o vosso Deus Toma e aninho, não tem mais Eis o vosso Deus Toma e aninho, não tem mais Eis o vosso Deus Toma e aninho, não tem mais Eis o vosso Deus Eis o vosso Deus Eis o vosso Deus Toma e aninho, não tem mais Eis o vosso Deus Eis o vosso Deus Eis o vosso Deus Eis o vosso Deus Toma e aninho, não tem mais Eis o vosso Deus Eis o vosso Deus Eu sei o vosso Deus